Olha mais um sucesso ai papá, Adriano pisadinho tá botando pra fuder, invadindo o morro, mas eu bato muita gente, assim, tá batendo o paredão, hein Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade, vai se juntar com as amigas e vem colar aqui no baile, vai se juntar com as amigas e vem colar aqui no baile Vai rolar safadezinha, vai, 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 ela só perdendo a linha, ai, 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 hoje eu já tô no clima, ai, 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 ela vai sentar com as cria, vai, vai, vai Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela, vem aqui pro baile, pra roça no pentão Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela, vem aqui no baile, pra roça no pentão Olha o suiga ai cachorro Pra sarra, pra sarra, sarra no pentão Pra sarra, pra sarra, sarra no pentão Pra sarra, pra sarra, sarra no pentão Avisa que o mago vai tá tocando em todos os paredões, já para aí, menino Adriano pisadinha, rei, inveja eu não morro, mas eu mato muita gente Bota o dedo lá e rasga Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade, vai se juntar com as amigas e vem colar aqui no baile Ela mente pro pai dela, fala que vai pra faculdade, vai se juntar com as amigas e vem colar aqui no baile Vai rolar safadezinha, vai, 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 ela só perdendo a linha, ai, 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 hoje eu já tô no clima, ai, ai, ai Ela vai sentar pros cria, vai, vai, vai Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela, vem aqui pro baile pra roçar no pentão Pra sarra, pra sarra, sarra no pentão Ó o repertório do menino, ei papai É galera falando mal de mim, eu só por aqui com uma entela esperada, viu patrão Tchau